E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? Você que está aí do outro lado da tela procurando vídeo de manutenção de motores 2 tempos ou 4 tempos ou de elétrica, o lugar certo é o Oficina GTI Temos diversos vídeos que orientamos vocês a estar executando a manutenção aí no conforto da sua casa Se você seguir as nossas orientações do começo até o fim vocês vão conseguir executar a manutenção aí no conforto da sua casa Vai economizar uma grana e vai extrair um alto rendimento do equipamento de vocês Seja uma roçadeira, seja uma motosserra, seja um cortador de gama seja uma máquina elétrica, seja uma máquina a gasolina 4 tempos seja mini bug, seja bug, seja carro, seja mini carro, seja moto, seja mini moto, seja quadriciclo seja mini quadriciclo, seja veículos a bateria Aqui também tem vídeos de triciclo elétrico, bicicleta elétrica, patinete elétrico entre outros tantos tipos de vídeo, graças a Deus tem aqui dentro do canal Oficina GTI Pois já ultrapassamos mais de 2.400 vídeos dentro da plataforma Então dá dois cliques para cima onde destacar o título do vídeo Clica na bolinha do lado que vocês vão conseguir acessar todo esse conteúdo aí do canal Fácil, fácil, assista 7 vídeos no máximo pessoal E vocês já conseguem trabalhar aí na parte de mecânica ou até mesmo aí fazer as próprias manutenções de vocês aí no conforto da sua casa Certo? Hoje pessoal a gente está aqui ó Uma roçadeira Steel Uma FS120 Uma das máquinas fantásticas Uma máquina do custo benefício mais elevado Mas é uma máquina fantástica Qual a melhor máquina que eu posso comprar para cortar grama para o meu jardim? Pessoal, compre qualquer uma que caiba no seu bolso A melhor máquina que a gente pode adquirir é aquela que cabe no nosso bolso Temos vídeo não somente da Steel Nós temos vídeo de qualquer máquina aqui dentro do canal Então se vocês seguirem as orientações Vocês vão conseguir extrair um resultado bacana Significativo de uma máquina que nem essa Ou de qualquer outra máquina importada Pode até não dar o mesmo rendimento pessoal Mas não que não vá funcionar, certo? Então segura aí que eu vou mostrar para vocês Então pessoal, essa máquina tem um vídeo de quando ela chegou aí no canal Ou melhor Quando ela chegou aqui na oficina Eu mostrei para vocês aqui no canal Como ela estava e como ela está agora, certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos estar executando uma manutenção nela aí Bora lá então O que nós vamos estar fazendo agora pessoal? Nós vamos estar desmontando o carburador dessa máquina Carburador e a parte de canenagem pessoal Para acessar a vela de ignição Certo? Nós vamos estar fazendo uma revisão E vamos iniciar a revisão por esses itens aí, certo? Deixa eu só melhorar meu retorno aqui Aí eu consigo ver o que eu estou fazendo aí Automaticamente Então primeiro pessoal, vamos tirar os parafusos Não está legal esse ângulo aqui Vamos ver esse ângulo aqui se ficou melhor Acho que agora sim Agora a gente inverte para cá Mas capaz que não né Agora ficou perfeito O que vocês acham aí? Tem um povo aí que comenta Ah, da plaquinha Não sei o que que tem Não sei isso, eu não sei aquilo A palavra do senhor diz Afastai de toda forma do mal Certo? Então Bora para frente Agora pessoal, eu vou tirar essa tampa aqui Que eu vou acessar O filtro de ar dessa máquina Note como é que está o filtro de ar dessa máquina aí Essa máquina é uma das evoluções Que já tem filtro de papel Que já tem filtro de papel Certo? Esse filtro ele pode ser soprado E pode ser substituído também Certo pessoal? Agora o que nós vamos fazer? Vamos remover A parte de Da frente do carburador Para a gente remover essa parte A gente tem que desmontar Dois parafusos A chave utilizada para desmontar essa máquina Nós precisamos Uma chave original Steel E mais uma chave 8 milímetros Ou então nós precisamos De uma torque 6 1 a 8 milímetros Estrela Ou de Ou melhor Biela Ou de soquete Que é esse modelo de chave Que eu estou usando aqui Uma de soquete E Mais a chave de vela Assim a gente consegue desmontar Esses componentes Então aqui a gente está Removendo o carburador Da máquina Eu sempre fico para o outro lado aqui pessoal Pois o lado Ideal para mim trabalhar É no lado de vocês aí Ó Removi Esse afogador pessoal Ele engata certinho aqui Certo? Mas O que que acontece? Para a gente Acoplar é um pouquinho mais difícil E para a gente desacoplar também Depois eu vou fazer um vídeo para vocês Como regular essa máquina Certo? Agora eu vou tirar Mais alguns parafusos Para a gente Remover essa carenagem aqui Só para a gente Acessar A vela de um pouco De uma maneira melhor aí Certo? O carburador dela está bem sujo A máquina também está bem suja Eu pedi para dar uma limpada na máquina E ela está nesse ponto que a gente está vendo agora Certo? Então essa máquina eu vou fazer uma Uma descarbonização também pessoal Não existe produto que eu jogue aqui Ou que eu jogue no cilindro E dê umas puxadas de corda E dê uma acelerada Que ela venha descarbonizar Não conheço nenhum tipo de produto desse Nunca vi esse tipo de produto Funcionar visualmente Pois teria que jogar Fazer todo o procedimento E eu observar a máquina de novo Avaliar a máquina de novo Então na minha concepção Descarbonização é só montando Eu vou fazer uma descarbonização De escapamento nessa máquina Eu não vou desmontar o motor dessa máquina Certo? Para nós remover a parte de mangueiras do carburador Pessoal A gente deve desprestorizar o tanque Após desprestorizar o tanque A gente pode começar a desconectar As mangueiras aí Vamos desconectar essa primeiro E vamos desconectar a outra mangueira lá de baixo Por que desprestorizar o tanque? Se eu não desprestorizo o tanque Quando eu desconectar a mangueira Ela vai jorrar combustível Certo? E não é interessante a gente Agir dessa forma Por quê? Por os vários fatores Primeiramente por higiene Segundo por o ambiente E assim sucessivamente Aqui a gente tem a parte do acelerador Pessoal Dessa máquina Então a gente deve acelerar ela E soltar o acelerador Travando a borboleta Pois assim a gente vai conseguir Tirar o cabo do acelerador Certo? Tem que segurar assim Para remover No caso aqui pessoal O caburador dessa máquina Já está em minhas mãos Note como está sujo esse caburador Obviamente Por fora E acredito que ele deve estar sujo também Por dentro Certo? Antes de eu desmontar esse caburador Pessoal Por dentro Eu vou fazer uma higiene nele Por fora primeiro Certo? Então deixa eu só dar um corte aí Tá pessoal? Voltando então Note agora para vocês verem Como que está o caburador Certo? Primeira pré limpeza Após isso Quando eu desmontar ele agora Eu vou fazer a segunda limpeza Do caburador Certo? Então agora A gente vai utilizar Uma chave Phillips Para remover Alguns componentes Então aqui pessoal A gente tirou A tampa do caburador A bomba Digamos assim Aqui a gente tem o acesso A parte De agulha De alimentação Ela está sequinha Certo? E agora A gente vai tirar A outra parte Aqui que normalmente Fica sujeira Olha aí Para vocês Verem Aqui que fica sujeira Não está Tão sujo Mas não está Tão limpo E aqui embaixo Dessa membrana Também Não está Tão sujo Também Certo? Então agora Aqui pessoal Que vem todo Segredo Onde o pessoal Acaba perdendo Seus carburadores Se vocês Foram olhar Pessoal Se vocês Foram olhar Eu não sei Se eu vou conseguir Mostrar para vocês Vou fazer a volta Para eu poder enxergar Por que Que as pessoas Perdem tanto O carburador Note Que tem um L E que tem um H Certo? Ali tem um L Está de cabeça Para baixo Um L E um H Certo? Então essas Essas Letras Elas não são Por coincidência Pessoal Ali está As letras De regulagem Não sei Falar Em inglês Para vocês Qual é a função De cada uma O nome Específico Mas aqui Vocês vão fazer A regulagem Do carburador Certo? Por que Que todo mundo Perde carburador? Porque tira Essa agulha Daqui Que ela é Assim E pega Essa outra Agulha Daqui Que aos olhos De uma pessoa Leiga Ela não tem Diferença Nenhuma Mas aos olhos De uma pessoa Que tem Percepção Vai ver Totalmente A diferença De cada uma Certo? E essa Que é daqui Passa para cá E a partir Do momento Que eu faço Esse detalhe Essa pequena Falha Eu perco Eu perco o carburador Principalmente Se eu for Arrochar Esse carburador Até o fim Quando eu Arrocho Esse carburador Até o fim Se vocês Voltar no vídeo Vocês vão ver Que as pontas São Tamanhos Diferentes E bitolas E bitolas Diferentes O cônico É diferente A dimensão É diferente Uma da outra Ou seja Aonde uma Vai fazer O fechamento A outra Vai fazer O dilatamento Do carburador E aonde a outra Ia fazer O fechamento Se eu inverter Colocar Obviamente A mais fina Ela não vai Fazer Nada Porém Vai acabar Estragando O caburador Ou seja Perdemos Um caburador Original Por mais Que nós venha Colocar Outro caburador Original Digamos assim Não vai ser A mesma coisa Não é A mesma Qualidade Não é O mesmo Rendimento De um caburador Que veio Na máquina Porque Eu não sei Pessoal Não sei Se é na minha Região Não sei O que que é Mas Eu não gosto De tirar Uma peça Original E colocar Outra peça Mesmo Seja na linha De reposição Caburadores Vem Kits Para ser Substituído Diante disso As pessoas Fazem Outras Eu ia dizer Uma palavra Feia Mas Outros Erros Que é O que Que é Remover Esse lacre Aqui do Caburador Se você Já fez Essa Função Ou essa Intervenção Digamos assim Você Danificou Seu caburador Jamais Vai ficar Um caburador Excelente Quando a gente Remove Aquele lacre Ali Certo Então agora Eu vou desmontar O restante Vou fazer A parte De Caburação De regulagem E vamos Olhar agora A vela Dessa máquina Como que está A queima Aqui pessoal Aqui mostra Para o mecânico Se o Dono está Cuidando da Máquina Ou não Olhe aí Para vocês Verem Não poderia Estar com Essas duas Cores Certo Isso indica Que o cliente Não está Cuidando da Máquina Aí entra A seguinte Questão Independente De ser Uma marca X Ou uma marca Y Vai no Cuidado Do operador Se o Operador Não cuidar A máquina Vai dar Problema Não vai Ter uma Vida útil Significativa Seja De uma Máquina Desse modelo Dessa marca Ou de qualquer Outra Muitas vezes Vai pegar Uma máquina Importada E vai durar Mais que Uma máquina Dessa Por causa Do cuidado Do operador Certo Então agora Vamos fazer O restante Da montagem Da desmontagem A limpeza E depois Eu mostro Para vocês No próximo Vídeo Certo Então Antes de Concluir Tem diversos Outros Vídeos De carburação Desse modelo De máquina Ou qualquer Outro Aqui no canal Deve ter Aí pessoal Tranquilamente Um 100 200 Vídeos Tranquilamente Somente De carburadores Ou mais Capaz até De ter mais Mas não Tendo nada Assim Só desse Modelo De carburador Deve ter uns 100 200 Vídeos Tranquilamente Então Dá dois Cliques Para cima Onde destacar O título Do vídeo Vai ver a bolinha Do lado Do canal Clica ali Que vocês vão Cair Dentro do canal Oficina GTI Certo Então esse foi Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Tenham todos Uma boa noite Que Deus abençoe A todos Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo E fui Vídeo Vídeo